Bem pessoal, estamos aqui com o zagueirão Rogério. Rogério, hoje é amistoso aqui contra o Campo Morão em Floriano. O que você faz a análise da partida aí pra gente? Bom, eu acredito que nós fizemos um bom trabalho. Infelizmente, não foi o resultado que nós queríamos, mas era um trabalho pra movimentar, ganhar ritmo, para durante a competição. O resultado não veio da maneira que a gente esperava, mas acredito que a movimentação que o professor pediu, eu acho que foi bem feito, precisa melhorar alguns detalhes, mas eu tenho certeza que pra estreia vai estar legal. Condicionamento do Rogério, o que você pode falar pro torcedor aí? Como é que tá sentindo aí o corpo? Tá legal, a gente tem feito um trabalho bom, junto com o Claudinho, e a gente tá sentindo bem, a equipe tá muito bem, agora é continuar trabalhando essas duas semanas que tem pra estreia.